Diretamente é, pessoas lá pra cá Ei, 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 diz eu GM De não sabem quem é De não sabem quem é Este foi inconfundível Sem desculpa, sem migra Porque quem sabe faz da vivo Desenrola no bigode Uma levada do outro nível Levo na sola do pé Sou assunto desenvolvido Sim, novinho Porém vivido Sai balando, você mané Nós reconhece no sorriso Saco, meron Me misturo com qualquer conto No dedo, meus amigos Pra dizer quem você é Só olhar quem anda contigo Tô de meca fumei Varante, marrante Atraindo os paquete Falou, Bruno Eu tô dentro Não faz acontecer Já é pouquinho Tô nem vendo Um dia Já é povinho Já é povinho E se eu faltar, você não crê Mas hilário tá sendo Prazeroso de ver Os dentão me entendendo Quatro anos vão dizer Que foi forte Eu entendo Devem mesmo doer Se não gostam, lamento Eu tô de meca fumei Um forte abraço Mesmo você tá chegando E nós vai tá por lá Elas não entenderam Que nós tá mudando A lancha é diversão Às vezes deixa até jogar Pai de sete Porsche Descendo pra Capitólio Meteoro não Porsche com os fogo Causa na alucinação Nós são de três andar Piscina, bordo infinita Café da manhã Na cama Nós sabe viver a vida Pega o jet ski Bota pra se falar na água Cê nunca vai me ver Andando sem siliconada Nós é cliente VIP Elas anem e gritam Que é novo pintar Nós é o rei do pico Vai trocar de carro Igual trocar de namorada Que a noite comigo Entra na fila Espera sentado e faz favor Só não venda carteirada Se não quer Outras quem ainda vende graça Pega o jet ski Bota pra se falar na água Cê nunca vai me ver Andando sem siliconada Nós é cliente VIP Elas anem e gritam Que é novo pintar Nós é o rei do pico Deixa tudo ser resolvido Todo maloqueiro com dinheiro É mais bonito Ela jogando Segue brisando Na minha vez Cês sabem que minha cota É ser feliz viver De uma cota de uma bala Reclamar pra quê? Focado no progresso Fique cabulou Beira da praia Nós tomo em quadro de novo O salve na maloca Do outro lado Logo logo Nós se tromba Em meu L.A. Quarenta graus Não é pesada É mídia Tá ligado, baby Quer vapor Gême no som Fala pra chuca Pra descer, meu bom Que tentação Morenona Não faz isso, não Gême no som Fala pra chuca Pra descer, meu bom Que tentação Morenona Não faz isso, não Nós é os frentes Orqueça na porra toda Inteligente Não se rende Não desanda Quer falar mal no cara A cara vira moça Terror dos contos E o desejo das malandras Eu quero a lista das melhores Pra quando eu quiser comer Deixa a família Vem agora A merda é reboar Por isso curte a vida Sem se arrepender Por isso tira onda Pra onda não te tirar Que nós vim picar na vitrine Nós que pra chover piranha Pela jipa Nós o whisky De preferência por cana Cabe da nada Se leve um pouco a job Usa fama Ela gosta do papai Que ela sabe que o papai banca Pega a lancha E bota pra sofar na água Cê nunca vai vivendo Eu não sei em siliconada E se quiser eu pago Manda o pique sua safada Em cima do jesky Ela está dançando pela I don't know O GM te amo pra dançar Estão descendo até o chão O coleguinha chama a amiga pra cá Chacoalha o Robb O GM te amo pra dançar Estão descendo até o chão O coleguinha chama a amiga pra cá Que é incrível, vem Namorada hoje eu tô livre Ninguém tá furo igual o M-Fig Hoje eu sei que tá lá Longe do mau olhar Deixa marolar Agora eu tô no meu lazer Ela me ligou E eu não atendi Eu não atendi Cê que me deixou Cê que quis assim Reclama pra quê? Então pra que chorar? E se tu me ligar Eu não vou atender Tô alavantei Na beira do bar Reclama pra quê? Então pra que chorar? E se tu me ligar Eu não vou atender Tô alavantei Na beira do bar Esse ano Nós vai no pique praiano Desça não desça o papai S1000 na carreta da Panameraia Que isso tá furgando Gordão de ouro branco Quando o sol reluzente bate na corrente Avisar que o track tá chegando Kenner no pé estilo 011 Bate e volta lá na 013 Bora se a história natural de bronze E chama a atenção de SP Não há nada lindo como o som do mar Cristalino nós é transparente Tem o icecrank gelo pra ficar E a Juliette acolhido da June Jet pra bater na ilha Tasa de umas milhas Olha o maloqueiro Salseiro Como curte a vida Jet pra bater na ilha Tasa de umas milhas Olha o maloqueiro Salseiro Como curte a vida Isso que eu pedi A meta sempre foi o topo Estourei a boa O bagulho ficou louco Isso que eu pedi Curtindo esse céu Curtindo esse mar Curtindo essa brisa Se pavou Curtindo esse céu Curtindo esse mar Curtindo essa brisa Se pavou Ele me ligou Ele me ligou Ele me ligou Mas eu não atendi Eu não Eu não atendi Oh no As antigas Cê não tava aqui Cê não tava aqui Oh no Eu não atendi Ele me ligou Mas eu não atendi Oh no As antigas Cê não tava aqui Cê não tava aqui Cê não tava aqui Eu senti te dizer Que eu tô pra lazer Calibra a soldada na beira E vou descer pra baixada Lembrei te trazer O jet as bebê Se a minha dona descobrir Eu vou ficar aqui na praia E que praia Mó lua Gêmeo Mais duas Loucura Nós pula Nas ondas Do mar História não ferir Que esse ô não merece Pra caralho Olha as favelas A gente tirando a lazer Pro brul Cortando o jet na água A fé de frente pra ola Vista maravilhosa Não me importo com as horas Descanso Que eu tanto sonhar Ela me ligou Mas eu não atendi Eu não atendi Eu não atendi Oh no As antigas Cê não tava aqui Cê não tava aqui Oh no Ela me ligou Mas eu não atendi Eu não atendi Oh no As antigas Cê não tava aqui Cê não tava aqui Bê Não vai não Cê mochilinha no meu novo jet Tô ligado que essa mina só quer o meu cifrão Na intenção de vir ela promete Junta todas a sua amiga e pula de bônus Cê quer marquinha na beira da praia Quer que o GM pague a sua lipo Vivo do job e hoje tá ricaça Mas só se perde quando tá comigo Na melhor fase vivo como tem que ser Tem várias que quer ser garupa do meu jet Não vivo por momento por um só prazer Hoje meu coração tá dentro dessa vez Pega o jet ski e bota pra chufar na água Cê nunca vai me ver andando sem silicone ou nada Acho que errei de novo o modelo emicipado Elas puxam e acordam e me sinto uma guinada Pega o jet ski e bota pra chufar na água Cê nunca vai me ver andando sem silicone ou nada Acho que errei de novo o modelo emicipado Elas puxam e acordam e me sinto uma guinada No jet ela joga o cabelo Posa e dá um zoom nesse bumbum A lancha desceu, o meu bonde já brilhou E aí que ela se aproximou Pede pra tirar pra tu cá me ajudou Fogando no mar Se é Guarujão é tamborim GM tá lá Botando as suas bandidas pra entrar no cima Morena doira Se eu mostro um MD amigo vira vida Bebida Uma mina gostosa incomoda muita gente Se tiver de nave incomoda muito mais Independente vai no corre Quem sabe bem do que acabar É a tropa do F que te deixa forte Quer litoral sul ou quer litoral norte Guarujá Jureirei juro pra você que é seu dia de sorte Tá quase amiga solteira Ativa o modo besteira Ela quer pegar marquinha na praia a semana inteira Tá quase amiga solteira Ativa o modo besteira Ela quer pegar marquinha na praia a semana inteira E na pinteira nós deixou Pra quem desacreditou Hoje foi nós que passou Igual trovão na sua rua A vida não é só flor Igual os influentes pregou Ai se eu não fosse Não corre do sol Só cai tudo Mas hoje é casa com piscina Gente na marina PL do melt na bag da Louis V Sempre acompanhado Caso bebê do corpo caro Começando nessa puta Que eu sofri Pega o jet ski Bota a foto pra na água Cê nunca vai me ver andando sem se liga ou nada Cê nunca vai ver meu slick sem a massa Sei que você tá arrependida de quebrada Pega o jet ski bota a foto pra na água Cê nunca vai me ver andando sem se liga ou nada Cê nunca vai ver meu slick sem a massa Sei que você tá arrependida de quebrada Que eu cansei de surfar na sota Hoje saquei da lancha Busquei o jet com o jejete lá em Garatá É com os bigode faz completo Tigrinho que banca Ainda dobra a banca Pra ver ela jogar 911 para nós sorrir Que no passado fui vários pra chorar Hoje tô vivendo constante Queimando um na blunt E lá no bololô te levo pra jantar Pega o jet ski bota a foto pra surfar na água Cês nunca vai me ver andando sem se liga ou nada Que ela se perde no tom da levada DJ GM mais o hit quem flaca Pega o jet ski bota a foto pra surfar na água Cês nunca vai me ver andando sem se liga ou nada Que ela se perde no tom da levada DJ GM mais o hit quem flaca Pega o plan